Olá, queridas Mães Unidas em Oração de todo o Brasil, como é gratificante estarmos mais um dia aqui juntas para compartilharmos mais uma das virtudes bíblicas para os nossos filhos. Eu me chamo Janilda, eu moro em Dallas, Texas, Estados Unidos e aqui nós também temos o Ministério de Mães Unidas em Oração. Bem, hoje nós vamos compartilhar a trigésima virtude bíblica que é a gratidão e o texto que eu tomei como base se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 que diz o seguinte, deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. É um texto muito profundo, é um texto muito forte que nos ensina, que nos mostra a darmos graças a Jesus Cristo, a darmos graças a Deus em todas as circunstâncias. Você já agradeceu a Deus alguma bênção ainda hoje, nesta manhã? A vontade de Deus é que sejamos agradecidos por tudo que Ele tem feito para cada um de nós. Qualquer mãe, qualquer pai, quando vê um filho, faz alguma coisa pelo filho, o filho vem, o filho, qualquer pessoa, vem e agradece. Você se sente feliz com aquele agradecimento. Com Deus é a mesma coisa. Deus nos tem dado tantas coisas maravilhosas e nós muitas vezes só usufruímos e não agradecemos a Deus. Não agradecemos o ar que respiramos, não agradecemos a família, não agradecemos o trabalho, os amigos, as oportunidades que nós temos. Então nós precisamos voltar a Deus e agradecer a Deus todas as coisas que Ele tem nos feito. Pois quando nós agradecemos a Deus isso nos aproxima mais do nosso Criador, isso nos fortalece mais a nossa fé. É semelhante os quatro passos das mães unidas em oração, que nós devemos começar a nossa oração realmente reconhecendo a soberania de Deus na nossa vida. Nós precisamos pedir perdão, mostrar o nosso arrependimento a Deus pelos nossos pecados. Terceiro ponto é agradecer a Deus. Agradecer por todas as oportunidades que Ele tem nos dado. Nem sempre nós passamos por momentos alegres na nossa vida, mas através dos momentos difíceis de dificuldades esses momentos nos aproximam mais e mais do nosso Criador. Então mãe, vamos aprender a agradecer a Deus em todas as circunstâncias, mesmo que as coisas não estejam ocorrendo exatamente como nós pensamos, como nós queríamos a respeito dos nossos filhos, a respeito de qualquer outra situação na nossa vida. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias realmente fortalece a nossa fé no Senhor. Agradecemos a Deus pela natureza, pelo ar que respiramos, agradecemos pelas estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno. Cada uma dessas estações, ela vai nos ensinar coisas maravilhosas nas nossas vidas. Então este é o dia que o Senhor criou. Vamos regozijar nele todos os momentos. Vamos mostrar a Deus que nós temos sim um coração agradecido. Cada vez que nós agradecemos, Deus se alegra conosco, porque Ele vê que há essa gratidão em nosso coração. Então mãe, vamos orar agora, pedindo para que o Senhor esteja abençoando e nós vamos estar agradecendo a Deus pelos nossos filhos, pelas coisas que nós temos. Conforme eu vou estar orando, eu vou colocar o nome do meu filho. Você, irmãe, coloca também o nome do seu filho para que nós possamos estar orando por ele agora. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de vivenciar, de amanhecer mais um dia na Tua presença. Que nós possamos, Senhor, sempre ver em todas as circunstâncias que estão ao nosso lado, a Tua mão. Que nós possamos ver a Tua criação e que nós possamos usufruir, Senhor, de todos esses momentos para a honra e glória do Teu nome. Agora, Jesus, eu coloco o meu filho, Filipe, no Teu altar. Eu coloco também a Sua esposa, Senhor, a Linze, no Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essas duas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando também, Jesus, tantos filhos de mães que neste momento oram conosco. Que em primeiro lugar, Senhor, nós possamos ter agradecimento, Senhor, em nossos corações, a respeito da vida, a respeito das atitudes de cada um dos nossos filhos. Que nós não percamos a esperança, Senhor, mas que nós possamos estar sempre agradecendo a Ti, Senhor. Quer nos momentos bons, quer nos momentos de dificuldades, mas que nós possamos realmente estar sempre tendo um coração de gratidão na Tua presença, Senhor. Ouve as nossas orações e atende as nossas súplicas, porque nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Criador. Amém, amém. Obrigada, Mãe, você que fez essa oração comigo agora, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor nos ouve, que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Lembre-se, todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo teu filho hoje? Amém. Fizemos uma pequena oração e que essa súplica de louvor e de gratidão venha sempre estar em primeiro lugar em nossos corações, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E que Deus abençoe mais esse dia nas nossas vidas. Amém. E um beijo para cada uma de vocês. Fica com Deus. Tchau.